O que é que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito Porque entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento, qual é que sabe mais Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, 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 bate com vontade Soca, 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 toma, toma, bate, bate, bate com vontade Soca, soca, puxa a bregadeira, DJ O que é que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito Porque entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento, qual é que sabe mais Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate Soca, soca, toma É pregadeira, soca, soca Soca, soca, toma, toma, bate, bate Como O nome dele é Nenê Paredocha, tá só gravando tudo Atenção ao que é sair do Celta Prata que tá Tá atrapalhando a saída do Ciena Vermelha aí, viu? A saída do clube aí Vamos agora aí, gente O Celta Prata tá atrapalhando a saída do Celta Vermelha, viu menino? Vixe, olha só quem chegou com as armas Quem foi, quem foi, quem foi? A Daniela, a Isabela, a Moreira Tá loirinha, a patricinha, tá doidinha, tá pinado Sozinha é problema Quando ela mexe, em manja na rapaz Ela vira piquina, piquina, piquina Larra, vai Grava aí, piquina, piquina, piquina Pressão, pressão, pressão Grava aí, paredão, gente, dança Vixe, olha só quem chegou com as armas Quem foi, quem foi, quem foi? A Daniela, a Isabela, a Moreira, a Moreira Tá loirinha, a Patricinha, tá doidinha, piquina Sozinha é problema Imagina se juntar Pissão, na terra, é pó, que não vai A Daniela, a Merja Já na rádio, a Cora A Daniela, a Vira E pina, pina Marocca, na rádio Vem mais um, vem mais um E atenção, mulheres Eu sei que tu gosta Então vem praticar Minha brincadeira nova Adulita de bombom Sei que tu vai gostar Então se liga aí Que meu swing eu vou mandar Atenção, mulheres Eu sei que tu gosta Então vem praticar Minha brincadeira nova Adulita de bombom Sei que tu vai gostar Então se liga aí Que meu swing Adulita, adulita Desce, desce, desce Com a mãozinha na cabeça Adulita, adulita Da frente pra trás Balançando a rabia Eu sei que tu vai gostar Atenção, mulheres De que tu gosta Então vem praticar Minha brincadeira nova Adulita de bombom Sei que tu vai gostar Então se liga aí Que meu swing eu vou mandar Atenção, mulheres De que tu gosta Então vem praticar Minha brincadeira nova Adulita de bombom Não sei que tu vai gostar Então se liga aí Que meu swing Adulita, adulita Desce, desce, desce Com a mãozinha É ao vivo, é ao vivo Adulita, adulita Adulita, adulita Adulita, adulita Desce, desce, desce Com a mãozinha na cabeça Adulita, adulita Pra gente ir pra trás Balançando a rabia Adulita 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 Pra gente ir pra trás Olha aí Pra namorar com mim Tem que entender Que eu sou nada Pra namorar com mim Tem que entender Que eu sou nada Sabe por quê? Sabe por quê? Por nada eu apareço Por nada eu apareço Na balada Porque eu gosto Da churrada Toma só da nada Vai Do nada eu apareço Na balada Do nada eu apareço Na balada Porque eu amo Paridão Pra namorar com mim Pra namorar com mim Tem que entender Que eu sou nada Pra namorar com mim Tem que entender Que eu sou nada Sabe por quê? Sabe por quê? Ei Por nada eu apareço Na balada Por nada eu apareço Na balada Porque eu amo A cachurrada O sal e o mais envolvendo O meu teclado Repressão Quem lembra desse daqui? Pensa que foi pressão Hoje o baile tá massa Hoje o baile tá massa Tudo lotadão Vários pessoal Vários novinha Vários tcheteca Vários rabetão Fora do normal E pino rabetão Vai Pino rabetão Cala aí no chão O quebra tudo aí E pino rabetão Vai Pino rabetão Cala aí no chão Quebra Vai quebrana Só fora Hoje o baile tá massa Tudo lotadão Vários pessoal Vários novinha Tem vários tcheteca Vários rabetão Fora Toi da pisadinha O nome dele Vários rabetão Vários rabetão Fora do normal Vários rabetão Vai Pino rabetão Cala aí no chão Grava neném Grava neném Pino rabetão Vai Pino rabetão Cala aí no chão Para tudo aí Para fazer fulera E aí galera O que é que você chama Bora Começa o trabalho Tô na localização O dia tá pra caixar E eu tô com dinheiro Levanta o copo aí pra cima Só que tá soltando E aí galera O que é que você chama Bora Começa o trabalho Tô na localização O dia tá pra caixar E eu tô com dinheiro Levanta a mão pra cima E aí só que tá soltando Bora tomar uma Bora Bora tomar uma Bora tomar uma Bora tomar uma Bora tomar uma Isso é flávio Isso é flávio Deixa que lá no rio Bora tomar uma Bora Bora tomar uma Amanhã eu vou estar lá no calçado Onde o João de Duca fazer a festa Deixa eu ver Tô na localização O dia tá pra caixar O dia tá pra caixar E eu tô com dinheiro E aí galera O que é que você chama Olha Começa o trabalho Tô na localização O dia tá pra caixar E eu tô com dinheiro Levanta o copo aí Só que tá soltando Bora tomar uma Bora tomar uma Bora Bora tomar uma Bora tomar uma Bora Vem ouvir Vem ouvir Vem ouvir O nome dele é Nova introdução Bora tomar uma Bora 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 Escutando esse som É o vivo, é o vivo, é o vivo Vai, 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 vai Vai comigo aí Olha o sol Eu tenho um irmão, um rapariga e uma mulher Vou dizer agora a minha estrela Eu tenho um irmão, um rapariga e uma mulher Vou dizer Minha mulher respeita e me repassou Minha rapariga tchê-tchê Minha mulher respeita e me repassou A minha rapariga tchê-tchê É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Eu tenho um irmão Tudo jeito agora Eu tenho um irmão, um rapariga e uma mulher Tudo jeito agora é policial Minha mulher respeita e me repassou Minha mulher respeita e me repassou A minha rapariga tchê-tchê É rapariga É rapariga Rapariga Vai, 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 vai Rapariga É rapariga de morrer Eu tenho um irmão, 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 um irmão Olha ela Brilhado em campazinho Vou sambar na favelinha Vai já nascer o santo Olha ela Filhado em campazinho Vai já nascer o santo Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Tá sendo subindo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Isso é ouvir Olha ela Brilhado em campazinho Veio samba na favelinha Vai já nascer o santo Seu da sua e volta Olha ela Filhado em campazinho Veio samba na favelinha Vai já nascer o santo Seu da sua e volta Vai já nascer o santo Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Tá sendo subindo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Eu sou o dinheiro, rebolando Restou O repertório mais caceteiro também regeu, menino E quem gostou dá um gritão aí, menino E quem gostou dá um gritão? Estou Boa noite. 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 Desce, 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 beleza que engajou Me desce, 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 desce Alucaí, alucaí, que? Me desce, 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 beleza que engajou Olha o solinho Desce, 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 delícia que nós jodamos, sarra o seu malvado O nome dele é estourado, neném para o enloucente da sobra Se desce, desce Desce, 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 delícia que nós jodamos, vença o céu E essa é mais uma que tá estourada, eu acho que não Não dá pra segurar a dor do meu coração, eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra cuidar de ação Deixei meu cachorro no meu coração, que dá demais do que você também Deixei meu cavalo no meu nome, varrei o lar sem meu velho Eu acho que não, que dá demais do que eu não quero Eu acho que não Pressão, pressão Pressão, pressão Eu acho que não Pra segurar a dor do meu coração, que eu amava pra cuidar de ação Eu acho que não Alô, Tonho, Alô, Tonho, tá pisado Deixei meu cachorro no nome dourado A vida diga no que eu sempre amei Deixei meu cavalo no nome dourado Parrei o lar sem meu velho, eu acho que não Deixei meu cavalo no nome dourado Deixei meu cavalo no nome dourado Deixei meu cavalo no nome dourado Deixei meu cavalo no vote Grava aí, neném, grava aí, neném, grava aí, neném Chegou o fim de semana, vou ligar meu parede Convida as meninas pra quicar o rabo Chegou o fim de semana, vou ligar meu parede Convida as novinhas pra quicar o rabo Chegou o fim de semana, vou ligar meu parede Chegou o fim de semana, vou ligar meu parede Quica, 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 vai, como vou no chão Quica, 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 vai, como vou no chão Pressão, pressão, pressão Quica, 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 vai, como vou no chão Quica, quica, vai, como vou no chão Quica, 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 vai, como vou no chão Eu sou o livro a ver Música Que 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 vai com o meu irmão Que 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 vai com o meu irmão Que 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 vai com o meu irmão Estourou, estourou, estourou Música Alô, Tonho da Pisadinha Música Alô, Tonho da Pisadinha Música 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 Primeiro de novembro E desce lá em meio romão Com dó de salgueiro e rio do acordeão Viu? A turma toda confiável Música E desce, vai, vai Descendo até o chão e na urra Desce, vai, vai É Flávio do Checo lá na uva Música Música E desce, vai, vai É Flávio do Checo lá na uva E desce, vai, vai É Flávio do Checo lá na uva E estourou Música Música E é fim de semana Vou ligar meu paridão Vai rolar uma farra É pura chatação No grupo do WhatsApp Todo mundo tá sabendo Música E é fim de semana Vou ligar meu paridão Vai rolar uma farra É pura chatação No grupo do WhatsApp A salvinha tá sabendo Música E ela acerta, ela sobe Ela aqui, ela sabe, ela sabe O dano é só da pensamento E ela acerta, ela sobra aqui Música E ela acerta, ela sobra aqui Ela acerta, ela sobra aqui O dano é só da pensamento Que se metia, ela acerta, ela sobra aqui Música 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 E é fim de semana Vou ligar meu paridão Vai rolar uma farra É pura chatação No grupo do WhatsApp Todo mundo tá sabendo Música E ela acerta, ela sobra Música E ela acerta, ela sobra aqui E ela acerta, ela sobra aqui E ela sobra aqui Música 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 Vamos safadinho, vamos safadinho E desse jeito é vergonhado, vivo por baixo, abuso e falado em mim Você tem a mão, querido, 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 querido Às vezes rola a briga, mas a gente é tipo rindo, amor, eu que sei Eu sei que agora, com o meu corpo, o seu cabelo Ainda beijo no pescoço, já rola o cheque, mas aí não tem magia Vamos safadinho, não te leva o risco, olha o sonho E desse jeito é que eu chegozinho, quando eu fico por baixo Vamos safadinho, vamos safadinho E desse jeito é que eu chegozinho, quando eu fico por baixo E desse jeito é que eu chegozinho, quando eu fico por baixo Minha mulher veio me olhar, quando acabei de chegar na farra com os meus amigos Era melhor um inimigo, pra ver se a minha camisa tem a marca de bal E eu comecei a galer, não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela e disse assim Vai, calma, 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 Olha o swing, olha o swing Minha mulher veio lá Quando acabei de chegar Fala com meus amigos Era melhor ouvir de mim Pra ver se a minha camisa Tinha marca de batal Eu comecei a ganhar Não soube nem me te falar Respirei com a olheira E me desencimou Calma, 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 calma Calma, calma, calma Vai neném, vai neném Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Pressão, pressão, pressão Calma, 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 calma Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar Na farra com os meus amigos Era melhor um inimigo Pra ver se a minha camisa Tinha marca de bar E eu comecei a galer Mas eu tenho o que falar Respirei fundo Olhei pra ela e disse assim Vai! Calma, calma Calma, 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 calma, calma Vai pra cima Calma, calma, calma 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 Era melhor ouvir de mim, pra ver se a minha camisa Tinha marca de batalho, eu comecei a ganhar Não soube nem o que fala, respirei com o olheta Ele disse assim Calma, 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 calma Calma, 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 cal Que labrá